Bom dia, Brasil! Ai, tá muito claro. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos gravar vlog do dia de hoje. Hoje é uma quarta-feira e eu vou gravar vlog pra vocês, dividir um pouquinho do meu dia a dia. Tenho alguns trabalhos e algumas coisas pra fazer e eu vou levar vocês comigo. Espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Desde já, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E também me segue lá no Instagram que eu tô sempre papeando com vocês por lá. Agora, temos algumas coisas pra fazer. Acabei de acordar, tô de pijama. A primeira coisa que eu quero fazer, gente, é tirar essa unha, pela misericórdia de Deus. Olha isso, tá horroroso. Oh my God! E aí eu vou tirar, então, o esmalte da minha unha porque tá tenso. Então eu vou colocar vocês aqui comigo e aí a gente vai tirar essa coisa horrorosa aqui. Primeira coisa, acordar bonita. Prontinho, gente. Agora eu vou escolher uma roupa que eu não quero ficar de pijama. Ó, tirei. Só que fica as bordinhas, né, ó. Da unha vermelha. Sempre fica uma bordinha ou outra, assim, ó. Mas vamos lá. Eu vou escolher um lookito. Nem sei, acho que... Talvez eu tenha até algum lookito meio pronto ali no banheiro. Uma leg que eu usei ontem. Eu gosto de usar roupa bem confortável em casa. Então eu vou escolher uma leg, uma camiseta mesmo. E vou... Vim aqui... Tava pensando, mas acho que eu vou me arrumar, gente. Por quê? Porque eu gosto de gravar stories, eu vou gravar vlog. E aí eu vou passar protetor no rosto, como eu faço toda manhã, mas eu vou dar uma leve maquiadinha, assim. Mas eu mostro pra vocês. Gente, já coloquei uma tiarinha no cabelo. Escovei o cabelo também e coloquei uma roupa. O que eu quero fazer? Deixa eu até pegar um pincel aqui. Ai, meu Deus. Ó, aqui é meu negócio de pincel de rosto. Vou usar esse pincel aqui. E o que eu quero fazer? Eu vou passar protetor solar. E eu vou misturar o protetor com a base. Porque aí fica uma camada de base protegida pelo protetor. Mas fica super fininho na pele, sabe? Então eu acho que fica bem legal. Então eu vou passar um pouquinho do protetor, um pouquinho da base. E terminar com uma make bem levezinha, assim, só pro dia a dia. Ver se eu consigo me adaptar a começar a fazer essas makes mais leves, assim, pro dia a dia. Pra não ficar sempre de cara lavada nos vídeos. Gente, preciso ler pra vocês aqui o que acabou de acontecer. Tô falando com a Susan. A Susan, até então, era uma menina que tinha me chamado pra saber do curso da Hotmart. Que eu falei pra vocês que eu tô vendendo. E ela quis comprar o curso comigo. Se tornou minha aluna e tá beleza. Pensei, ah, uma cliente. Aí ela mandou assim, ó. Ah, eu queria te dizer... Espero que ela veja esse vídeo, inclusive. Susan, um super beijo pra você. Você acabou de escrever isso aqui pra mim. Eu queria te dizer uma coisa. Eu acompanho o teu canal há pouco tempo. Mas não desiste dele não, tá? Tu faz um bem danado pra muita gente com o teu jeito simples. Eu sinto que tu é de verdade, sabe? Esses dias eu tava meio pra baixo. Aí eu assisti aquele vídeo sobre a pressão da produtividade. Chegou a aliviar meu coração com as tuas palavras. Ai, gente. Como que não morre de amor por vocês? Me diz um negócio desse. Como é que eu vou desistir de um canal recebendo um amor e carinho desse jeito? Susan, muito obrigada. De verdade. Muito obrigada pelo teu carinho. E por todas vocês que sempre estão aqui comentando nos meus vídeos, acompanhando o meu dia a dia, me dando força. Sempre que eu faço um vídeo que eu tô meio pra baixo, que eu tô pensando em desistir, que eu vou dar uma pausa no canal, vocês sempre me encorajam, me ajudam. Então, gente, vocês são um presente de Deus na minha vida. Obrigada mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E agora... Ai, cheguei a me emocionar, juro, gente. Agora vamos pro protetor? Pro protetor! Porque... Vocês são muito lindas, gente. Não dá, não. Eu faço assim. Tem que ser um protetor que é mais grosso, tá? Aqueles que são muito fininhos, não dá. Tem que ser um desse mesmo. E aí eu pego a base, ó. Vamos ver se só isso de base é o suficiente. Então eu espalho com o pincel... Gente, quem me ensinou a fazer isso? Parece que eu tô meio branca aí pra vocês, né? Mas juro que eu não tô tão fantasma assim. Quem me ensinou a fazer isso, de aplicar a base junto com o protetor, foi a Paloma. Paloma Soares, minha amiga. A gente... Eu tava vendo o vídeo dela esses dias, e aí eu vi que ela faz isso. Falei, olha que interessante. Gente, minhas esponjinhas sumiram. Foram para o Beleléu. Eu queria agora uma esponjinha, sabe? Pra assentar isso aqui. Mas olha como fica legal. Tipo, é que eu tô branca. Aí eu vou... Calma. Ah, gente, eu continuo branca pra vocês aí. Eu não sei porquê que eu tô branca. Mas assim, ela dá uma cobertura de... Da pele, assim, bem levinha, mas muito boa, sabe? Eu vou usar a minha esponjinha da Real Techniques, que eu não gosto tanto, mas eu não sei onde tá as outras. Pra assentar, assim, a base e o protetor no rosto, porque eu prefiro espalhar com a esponjinha. Mas é só pra dar uma leve coberturinha, sabe? Será que ficou muito leve ainda essa cobertura? Mas tudo bem, porque a gente vai terminar. Vou terminar a make aqui com vocês, mas eu vou colocar uma música por cima. E aí vocês vão só me assistindo aí, tá, gente? E eu vou terminar a make agora bem rapidão, porque eu tenho muita coisa pra fazer e ainda tô aqui sapateando. Gente, terminei a make. Fiz algo, assim, muito rápido, muito dia a dia mesmo, sabe? Tipo assim, eu tô sempre com a cara muito lavada e às vezes eu não gosto, porque eu trabalho com Instagram, eu tô o tempo todo gravando stories e tal. Mas eu confesso que eu não gosto de ficar de maquiagem em casa. Então eu fico dividida nessa de arrumam ou não me arrumam. Mas eu fiz uma make, assim, ó, bem basicona, gente. Vocês viram, eu nem usei corretivo, nem usei nada. Usei só um blushzinho, não usei nem iluminador, nada disso. Uma corzinha nos lábios, só contornei a sobrancelha bem rapidão também. E vou tentar ver se eu consigo me acostumar a fazer uma makezinha, assim, pra ficar em casa. Eu não gosto de estar sempre com a cara lavada. Mas também tenho uma preguiça de me maquiar que só Jesus. Mas beleza, gente. O Bruno saiu, ele teve que fazer um trabalho fora hoje, infelizmente. Ele tá trabalhando quase que 100% dos dias em casa. Mas hoje deu um probleminha num cliente, ele teve que resolver. Então eu tô esperando ele voltar pra gente ou almoçar ou tomar café, porque agora já são 11 da manhã. Ai, gente, eu tô invertida com os horários ainda. Tipo, eu vou dormir muito tarde e acordo muito tarde, mas eu também fico trabalhando até muito tarde. Mas tudo bem. Então, quando ele voltar, não sei se a gente vai tomar café e aí a gente vai almoçar mais tarde ou se a gente já vai almoçar. Não sei. Enquanto isso, a gente vai trabalhar. E chegamos para mais um dia de trabalho. Hoje, gente, deixa eu até pegar aqui meu caderninho. Eu tava fazendo curso, estudando. Olha o tanto de coisa que eu anotei aqui. De 5 horas de conteúdo que eu tava estudando com a Gabi Ferreira. Aqui também é mais coisa do Guri Independente. Aqui são lives que eu anoto conteúdo. Ó, gente, isso aqui é pra gente aprender, estudar. E agora eu vou começar um novo curso. Olha só, gente, vou agora começar a estudar aqui. um e-book que chama Afiliado no Topo. E aí depois eu vou começar com o Conteúdo Expert que já tá aqui com todas as aulas. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre afiliado, receber esse e-book também, entrem em contato comigo, tá? Que eu consigo ajudar vocês e ensinar vocês também. Bora estudar, galera. Aprender. Ganhar dinheiro. Bem, amigos da Red Globo, começamos mais um Almocinho com a Tami. Essa coisa linda, maravilhosa, chuchu, chuchu. Gente, a horinha do almoço, a gente, falei pra vocês que eu não sabia se quando o Bruno chegasse a gente ia almoçar ou tomar café, né? Mas já são 20 para uma da tarde e a gente resolveu almoçar, né? Cheguei. Aí o que eu tô fazendo? Calabresa, o molho branco, mostra. O fogão tá sujo, mas é o Bruno que vai limpar, tá? Hum, ferrou. E aí tem macarrão. Gostou o macarrão? Adoro. como mostrar o macarrão? Macarrãozinho. E é isso, gente. Vamos fazer agora macarrão com calabresa e molho branco, que é uma delícia, a gente ama. Encher o colchinho, né? Encher o colchinho. Deixaram alguém de castigo aqui. Olha o jeito que ela deixa o tapetinho de entrada aqui da porta, gente. Ela achou que é brinquedo o tapete agora. O que que você fez que você tá de castigo? Vai pedir desculpa pro seu pai, vai? Isso. Pedir desculpa pra me dar uma mesa nova. Pede desculpa pro seu pai. Pede desculpa pro seu papai. Não, nem, porque nem lá pra mim. Ó, marido que é marido, tira a mesa, lava a louça, arruma a cozinha, enquanto a gente faz o quê? Vai trabalhar. Gente, a Pérola tava de castigo porque ela subiu em cima da mesa. Vocês têm noção? Ela foi buscar, ela foi pegar aquela bolinha ali, ó, aquela bolinha. Só que aquela bolinha tava em cima da mesa. E aí ela subiu pela minha cadeira. ela subiu em cima da mesa. Quando o Bruno viu, ele quase infartou. Aí ela ficou de castigo porque não pode subir na mesa, filha. Não pode subir na mesa, você tá maluca. E eu se... Ah, aqui, ó. Já vou aproveitar que o Bruno tá lavando a louça pra gente levar copo pra ele lavar. mas eu lavei a toalha dessa mesa grande aqui, ó. E aí eu tive que colocar essa toalha pequenininha pra não riscar a mesa. Mas eu já vou trocar. Aqui tá na máquina a toalha grande. Né, minha filha? Não pode subir na mesa se tá maluca. Quer apanhar do papai? Continuamos aqui, gente. Aprendendo, lendo o e-book do Conteúdo Expert. dia 29 hoje. Lá tem uma pessoa que ele só deitou pra atualizar o negócio do jogo, mas ele pegou no sono lá no sofá. Tô com dor de acordar ele. Tadinho. Nem tá jogando, nem nada. Dormiu, controle na mão. Eu fiquei com mó dozinho de acordar. A Pérola tá dormindo do lado dele. O Canela lá... Ah, não tá dormindo? Que susto. Mas você tava, né? Tava. Viu? Você viu que você tava dormindo, doido? Nossa, eu dormi. Ai, jura? Nem percebi. Não instalou? Não instalou? Ai, que droga. É, que pena, né? Tirou uma soneca depois do almoço. Enquanto a mera mortal aqui continua trabalhando, né? O que que o pai tá fazendo com você? Ih, o pai tava limpando essa orelha. Ah, acho que eu tava limpando a minha orelhinha. Mas a minha orelhinha tá limpa, mãe. É, eu tô deitadinha. Ah, agora lá, ó. Agora o seu irmão vai ser uma luta agora. A orelhinha do canela é suja com mais facilidade. Não sei porquê, né, amor? A orelhinha do canela, nossa... Ai, que craca. E a gente limpou até o quê? Duas semanas. É, eles tomam banho, né? A cada uma ou duas semanas. Que Beagle é uma raça que não pode tomar banho tanto às vezes. Caraca, moleque, você tá podre, meu filho. Acho que vai toda o burro. Diga, eu não gosto de limpar o meu ovo. Eu não sei porquê que o ovidinho do canela fica assim. E não é inflamação, não é nada, é só suje... Não come os coisas dele aqui, minha filha. Não é inflamação, não é nada. É só sujeirinha mesmo, assim, cera de ouvido. Mas é um tanto quanto bastante, não é? Ele fica putasso, ele odeia tirar negócio do ouvido. Ainda mais ouvido de Beagle, que é fundo. Ouvido de Beagle é um L, assim, ó. Né, bicho orelhudo? Ai, filho, que porco. Olha, ele passa o ouvido tudo. Essa aqui é doida pra comer os negócios. Já tá ali fazendo plantão que eu conheço. Gente, alguém tira o Bruno daqui. Ó, eu tô com medo. Sai! Não, sai. Vai embora. É chinelo. É assim todo dia. Ó, é mais pra usar paixão. É assim mesmo. Sai! Não vou. Não vou, e tu sabe que eu não vou. Porque a mocinha tem que cuidar de mim, dos perigos. A mocinha não é empregada. Junto comigo. Eu não tô pedindo pra comer sozinha. Não, tchau. Não, mamô. Clique, explique. Comigo ao lado. Comigo ao lado, vai. Você vai ficar quieto? Vamos ver se você consegue. Ah, lembra dessa caminheta. Vai ficar quieto? Então sai do vídeo. Eu vou me defender defender. Eu não te chamei pra gravar. O que você tá fazendo no meu canal? Gente, olha, fica quieto. Escuta só, se quiser participar, é quietinho. Hoje é tarde, eu passei a tarde toda fazendo negócio do curso. como eu tinha dito pra vocês, né? Fiquei estudando, fiz ebook, me cadastrei numa plataforma nova, fiz um monte de coisa. O Bruno fez o quê? Metade da tarde ele dormiu no sofá, outra metade da tarde ele instalou a atualização do game dele. Aí o bonito se acha no direito de vir me tirar do meu trabalho pra não limpar um quintal. Não, não. Não, vai você. Ou deixa sujo, eu não vou sair daqui. Não vou, não vou. O problema é teu. Eu preciso da sua companheira. Não. Vem, chuchuzinho. Sai. Vamos. Sai daqui. Mostrar amor naquele quintal. Eu vou te dar uma chinelada. Eu vou desligar a internet? Não vai, não. Eu tenho poder para... Não vai, eu tenho 4G, tu sabe disso, eu faço curso pelo celular, não sei... Sai, filho da puta. O quê? Mamãe tá vendo nossos vídeos. Minha mãe sabe que eu falo, filho da puta. Mas a minha mãe não. A tua mãe é que você é santa. A tua mãe é que mais fala, filho da puta. Viu, você quer? O meu tá... Você quer ser celeladinho? Então vamos lá, porinha primeiro, vamos. Olivia, quase acertou. Perdi quase 3 dentes. Você quer? Não te dá. Eu vou te dar uma chinelada? Eu tô falando sério. Olha, tem que estar aqui, a gente podia ter... Não vou. É honra. Eu não vou sair daqui. De honra? Da onde? De fazer a tonipom que tá sozinho. Você tá comigo, tudo junto? Sai daqui, me dá meu telefone. Vai fazer as coisas que eu tô trabalhando. Saia daqui. Gente, eu tentei. Depois, ó. Que linda. A beija. Ai, gente, é muito difícil. É muito difícil. Deixa eu contar pra vocês que meu avôzinho que faleceu há dois anos atrás, querido, Deus o tenha, ele falou uma coisa que era muito importante. Ele falou... Juro, meu avôzinho, ele falou... Quando ele fez 60 anos de casamento com a minha avó, perguntaram pra ele, seu basejo, o que que precisa pra ter 60 anos de casamento? E aí, o seu basejo respondeu a seguinte coisa. Amor, paciência, capricho, e paciência de novo. Porque se você tiver amor, paciência, você tem que ter o dobro. Capricho, eu achei muito bonitinho. Ele quis dizer de fazer as coisas bem feitas, né, de fazer as coisas com capricho mesmo. Então, achei muito bonitinho. Mas assim, a mensagem que ele passou vale muito. Você tem que ter muita paciência, porque senão você explode a cabeça da pessoa que tá do teu lado. Porque às vezes dá vontade, dá. Ele não vai limpar o quintal. Ele vai deixar o quintal sujo e ele vai jogar videogame. Tá bom. Eu vou continuar trabalhando. Então, tem que ter paciência, vontade de matar, vontade de estrangular, quebrar o pescoço. Mas tem que ter paciência. Segundo o seu basejo, é só assim que a gente vai chegar em 60 anos de casamento. Então, teremos paciência. Gente, nem sei... Ah, a hora que eu mostrei pra vocês era porque eu tava vendo com o Bruno quem que ia limpar o quintal. São agora... Nem sei que horas são, gente. Eu tô zarolha. Olha... Gente, olha essa foto. Olha essa foto do meu neném. São 18h42 e... Como eu falei pra vocês, eu tô acordando mais tarde. Eu tô acordando umas 10h da manhã, mais ou menos, agora nessa quarentena. E tô trabalhando até mais tarde. Então, tipo, ontem eu trabalhei até 11h30 da noite, mais ou menos. Então, eu tô dando um pegão de trabalho, assim, porque eu prefiro trabalhar à noite do que trabalhar de manhã, acordar cedo. Então, eu tenho dormido um pouquinho mais tarde. O Bruno levanta umas 7h, 8h. e o trabalho dele vai até as 5h, 6h. E já eu levanto 2h mais tarde, mas o meu trabalho vai até 11h da noite. Só que eu tô com muita dor de cabeça hoje. Muita dor de cabeça. Ontem eu já fui dormir com muita dor de cabeça. Ontem eu tomei remédio pra dor, porque eu tava, tipo, latejando. E hoje não tá diferente. Eu não sei se eu tenho... Na verdade, eu tenho nódulos, assim, de tensão no meu pescoço e aqui nos meus ombros. E o meu neurologista falou que é isso que me dá dor de cabeça. E aí o que eu preciso fazer? Ir numa massagista. Mas como é que a gente vai numa massagista se tá tudo fechado, tudo de quarentena? Então a minha enxaqueca, que é o que tá me dando desde ontem, eu já fui no neuro, tudo, e ele me falou isso, assim, que eu tenho muitos nódulos, assim, que inflamam dentro do meu pescoço e aqui em cima nos meus ombros. E aí não passa sangue e oxigênio o suficiente pro meu cérebro. E aí começa a me dar muita dor de cabeça e é o que eu tô sentindo. Então às vezes eu até peço pro Bruno fazer uma massagem, alguma coisa assim em mim, mas você sabe que massagem de gente que não é massagista, tipo assim, ele me quebra um galho, sim, mas não é profissional. Então é algo que, tipo, vai melhorar na hora, mas depois vai voltar a doer. Então semana passada o Bruno fez massagem em mim, melhorei, mas tipo, agora já voltou tudo de novo, sabe? Meu cabelo tá meio oleoso, não sei porquê, porque eu levei ontem meu cabelo e agora eu saí do computador e falei, não, eu tô com muito dor de cabeça. Sabe quando começa a embaralhar a vista, assim? Eu falei, não, não vou ficar trabalhando até meia-noite de novo, não, porque, né, também não tô matando cachorro a grito. Então, apesar de estar papeando com vocês faz dez minutos aqui nesse take, eu vou tomar um banho. O Bruno ficou fazendo janta pra gente, ele vai fazer hambúrguer. Então, eu vou comer que eu tô com fome, mas a minha dor de cabeça não é de fome, tá, gente? Antes que vocês perguntem. Porque começou a me dar dor de cabeça logo depois que eu almocei, então eu não tava com fome. E vou tirar essa makezinha básica que eu fiz hoje de manhã, né, olha como fica. Bem naturalzinha, mas muito melhor do que a cara lavada. Ai, eu vou tomar um banho. Eu nem vou lavar o cabelo, gente, porque amanhã eu não vou gravar vídeo. Já estou gravando hoje pra vocês, então amanhã eu não vou gravar vídeo, então não vou lavar o cabelo. até porque eu não tô afim de secar também, então... Ai, sabe quando você só quer tomar um banho, comer e ficar quietinha? Só isso, só isso. Não quero nem lavar cabelo, nem trabalhar, nem nada, só ficar quietinha. Então, vamos lá. Vou tomar banho sem lavar cabelo, comer e ficar quietinha, porque minha cabeça vai explodir até vocês vão sentir meus neurônios chegando aí em vocês. Qual que é o melhor pijama que existe? Se não é camiseta de namorado, marido, noivo, boy crush, qualquer coisa. Eu adoro pegar as camisetas do Bruno pra dormir, e agora eu preciso tirar minha maquiagem, né? Gente, eu deixo alguns produtinhos aqui, na verdade não deixo, é só porque eu não guardei esse que eu usei e ficou aqui, entendeu? Não é que eu deixo os produtos aqui, mas eu tenho alguns que tá bem no final, tipo, esses dessa cestinha ficam, esses dessa cestinha eu não guardei mesmo. Eu uso esses produtinhos que estão no final, ó, pra acabar com eles de uma vez, então tem esse daqui que é o demaquilante bifásico pra área dos olhos da Avon, e esse daqui também da Avon, então vou usar esses dois, e aqui tem um tônico da Eudora. Então vou usar esses, aqui tem coisa da Caldali, e aqui tem o meu primeiro hidratante facial, ele é da Granado, é o meu primeiro, eu comprei em 2018, quando minha mãe veio pra cá. Ele é um fluido hidratante facial, gente, ele tá bem no final, aí eu pego daqui, que eu sou dessas que eu corto as embalagens pra pegar os produtos, então enquanto ele sai aqui pelo pump ele não sai mais, mas aí pela boquinha ele sai, e quando não sai mais na boquinha a gente corta a embalagem, porque a gente não é obrigado a apagar os produtos e não usar até a última gota de produto, né? Então eu vou tirar minha make, e aí eu vou descer que o Bruno tá fazendo janta. vocês viram como é rapidinho, gente? Hoje eu só hidratei a minha pele porque realmente eu não tô com saco pra fazer skincare, e eu tenho dias assim, eu tenho dias que, por exemplo, isso daqui ficou aqui em cima porque foi uma rotina que eu fiz, eu usei um, dois, três, quatro, cinco, seis produtos só pra hidratar a pele, fora os produtos de limpeza. Então tem as vezes, quando eu tô inspirada, que eu uso tipo assim, sei lá, as vezes desde a área do banho que eu tiro a maquiagem com demaquilante, faço esfoliação no rosto, sabonete, cleansing oil, tudo, as vezes eu uso tipo 15 produtos pra tirar a maquiagem e hidratar a pele, sabe? Hoje, o máximo que eu fiz foi usar esse daqui que eu mostrei pra vocês porque tipo, não tô inspirada, não tô afim e tudo bem também. O importante é não dormir com a pele suja, gente, se vocês limparem a pele já é meio caminho andado, não precisa dessa parafernália toda aqui não. Se vocês tiverem isso daqui pra limpar a pele, vocês estão no céu. Esse daqui é pra tirar a maquiagem dos olhos e esse daqui é pra tirar a maquiagem do rosto, tá? O demaquilante bifásico nunca usa no rosto inteiro, porque senão ele deixa a pele oleosa. E só hidrata ali com o hidratante que você tenha pra rosto. Eu tenho esse noturno da Nivea que é muito bom aqui também, ele custa 30 reais, eu acho. O preço dele é ok, assim, ele tem 100 gramas. Gente, isso aqui vai durar uma eternidade no rosto, sabe? Então não precisa de muita parafernália desde que você saiba como usar e saiba o que usar. Agora vamos comer, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha se esse meu noivo não é um mestre cuca. Olha que delícia. Muito gostoso, gente. Nosso relacionamento é baseado entre chineladas e hambúrgueres. Não é? Ai, meu Deus. Um relacionamento baseado em querer dar a chinelada no outro e agradecer pelo hambúrguer. Ainda agradecer pela chinelada. Ai, amor, você arrasa. É por isso que eu tô contigo. Obrigado, eu já não tinha. É só porque você é chapeiro. Ai, que delícia, gente. Olha só. Faz muito tempo que a gente nem pede comida fora porque agora a gente faz tudo em casa. É mais barato, mais higiênico e fica em casa e não gasta dinheiro e vamos casar, né, amigo? Então tem que pensar nisso. Vamos papar. Olha, ele faz até crostinho, ó. Ai, que gostoso, amor. Você arrasou, né? Obrigado, amor. Tá bom? Mas se não limpar o quintal eu ganhei a chinelada mesmo assim. Cá estou, gente, deitadinha com uma filha aqui, o outro aqui. O meu bem tá jogando. Agora são oito horas. Nossa, me iluminou a vida aqui. E estou o quê? Respondendo o cliente, né? Porque aqui a gente... Como é que diz aquele ditado? Pobre, quando descansa carrega pedra? É tipo isso. Tô deitada? Tô deitada. Mas sigo trabalhando respondendo cliente de fotolivros aqui. E nove horas eu e o Bru vamos ver um filme juntos. Ontem a gente assistiu O Estagiário. Acho que é O Estagiário. O novo filme da Netflix com a Anne Hathaway e o Robert De Niro. É muito bom o filme. Assistam. Acho que é O Estagiário. Alguma coisa Estagiário. Muito bom. Bom, né, amor? O filme é muito bom. E aí eu sigo aqui com dois filmes em cada canto trabalhando, deitadinha. Minha dor de cabeça continua, eu não quero tomar remédio de novo. Mas tô aqui deitadinha, quietinha e é assim que vou ficar a noite toda. Depois eu mostro pra vocês o filme que a gente escolher. Gente, tá meio escuro porque a gente terminou de assistir o filme aqui no quarto. Então tá tudo apagado, mas a TV tá ligada. A gente assistiu esse filme Amor em Obras. Muito bonitinho. Bem o filme Aguinha com Açúcar assim, só pra gente ficar abraçadinho assistindo. Muito legal. tem na Netflix. Bem gostoso de assistir. E agora acendi aqui a lanterna do meu celular só pra me despedir de vocês. Espero que tenham gostado do dia de hoje acompanhado aqui nossa rotina, nossa quarentena, nós trabalhando, nós vendo filme, nós nos amando, nós brigando. Hoje teve de tudo um pouco. e espero que você não saia daqui sem se inscrever, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Insta que eu tô sempre papiando com vocês por lá também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.